Bom, hoje é a conta do mês de novo. Vou gravar aqui pra vocês. A conta do mês da minha mãe. Não tem nada. Vai voltar outro dia? Tá ali a barriguda. Com a milana. Ih, mãe, né? Cheguei muito tarde. Não tem nada. A filha tá com um bom preço de pegar. Ai, eu achei que eu comi um. A minha já acabou faz tempo. Hoje mesmo não tão repondo estoque. Porque acho que tem que estar aqui. Não é? Estão deixando. Ai, eu tô ficando. Nossa, que sacão. Tem que pegar um saquinho. Nossa, que sacão. E volta a aranha. Meio, beijo. A aranha volta. Fato de massa. Tá ali. Nossa, que sacão. Nossa, que sacão. Ai, chega a aranha não vai dar nem pra lá. Muxa. 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 Nossa, muxa. Fode. Muxa. Muxa. É, pode levar. É, né? Fica lá. É, que tá meio afastado. Agora eu vou pegar o mamão, o mamão não dá. Não tem mamão, não tem nada? Não tem gênero, senão pode comer. Não pode, né? Não, mas o seu já é um só. Vai ter a... Olha o tamanho da nova promoção, mas não tem. Porque já foi pegado tudo, tá vindo cedo. Tem que seguir o porco. E agora eu vou passar na cozinha. Não, amanhã cedo. É só de manhã que é a transmissão. Olha o tamanho da pílula. Tem graça o meu mercado, assim. Pegando ali é um pouco. Depois peguem tudo. Amanhã eu tô soltando já. Já tá querendo pra lá também, tá? Vocês vão pegar tudo isso? Olha só um minuto que tem no banheiro. Não tem como pegar nada. Eu quero pegar na mão, mas não lavo o saco. Ah, pra mim também. Não lavo o saco. Mas também tem uns 50 sacos. Ah, é mesmo? A margem de cachorrocho é pra ter. É pra abrir pra mim. Mas não abre esse lugar, tá? Não, não. Não é impossível mesmo. Não é impossível. Será que é tudo fechado ou não abre? Abre o saco. Mas deixa e abre mais um pouco. Ai, pelo lado. Às vezes eu vou pegar mais. Oi. Pronto. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Ai, comei demais. Ai, quebrou meu celular. Pronto. Uma coisa. Ai, você deu a weighted water. Eu não tenho nada. beati. одна fina. Uma coisa. Qual pessoas lavárias. Vamos saber. Uma coisa. Não, não tem nada. É fim de feira. Nossa. Eu tenho um cocairinho cheio. Isso que eu fiquei um minuto no banheiro. Um minuto. Eu vou pesar o meu. Aqui, Luana. Chegou o seu suco. Hoje você tem dinheiro pra consoprar. De uva. Ah, é uva. Aqui é morango. Nossa, leva tudo de morango. Deixa eu pausar aqui pra me pegar. Bom. Continuando aqui. Creme dental. R$ 1,95. Vou levar dois. Que eu já vou aproveitar. Que eu vou passar no outro mercado. Eu queria tanto achar o shampoo. Um, dois, três. Daí eu serve. Não tenho. Diz que é bom, né? Mas não tem. Pegar duas pastas aqui. Mas eu vou apanhar pro mercado depois. E aqui, na verdade, é contra a minha mãe. Não, não é? Tudo é gelatina? É, queimação. Queimação, gelatina. Eu vou levar também. Ah, não vou levar daqui não. Porque lá eu tenho que passar cartão. Tá lá que tá? Tá lá que tá? Não. Nossa, olha que delícia. Pé de moleque. Essa aqui é a minha carteira, gente. Talvez deixaram pra trás de novo. Ai, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu preciso. Nesta bolacha. Que é muito gostoso. Ai, negreço. Mas não é óleo. Calango de óleo. Olha, deixaram feijão aqui. Nossa. Aqui é óleo aqui. Aqui é uma óleo. Morango. Não sei se você vai querer de morango. Bis. Seis quarenta e cinco. Nossa, que delícia. Mãe, você tem um aplicativo? Não. Nossa, eu também não tenho. Então vai ter que pagar catorze e cintenta e nove. Catorze e nove. É, mas compensa, né mãe? Eu vou pegar esse marca ruim aqui. Ah, e eu gosto desse aqui, ó. Mãe, é nesse trem, né? Mãe, é catorze e treze. Não perde pouco, né? Tá falando que é dez? É mentira? Ah, é novecentos, é verdade. Não, é esse novecentos. Mas você leva no barato. Quer? O pai gosta de coco. É? E a mãe me mandou um dia um de coco. Ah, mas tem de coco desse também, no barato. Tem uns... Esse aqui tá... Não sei. Ai, que delícia. Comi sozinho. Mas é bom esse crioulo. Tão gostoso. Tão gostoso. Olha o queijo. Não tem condições de comprar 40 reais no mundo. Ai, eu não tenho. 20, aquele cru. Ai, pão tradicional. Pão... Pão pra sear. Eu acho que eu não vou conseguir achar um mercado mais barato que esse aqui não. Vou pegar desse aqui mesmo. Porque tá com o bucho cheio. É bom vir com o bucho cheio no mercado. Eu passei uma lanchonete. Ai, o pão tá bonito. A Luana falou assim que tá sem vontade de comer nada. Mas tá muito que comer. Nossa, dá pra uma semana que ela comeu ela. Tá vendo como é bom trazer crianças pro mercado? Estando cheio. Olha, olha. Olha aquele da noninha. Aqui da noninha. Ah, que diadona. Você viu? Ah, eu quero seis pão. Seis pão? Moreno. A Luana, é pra você pedir? Ai, eu tenho que... Gente... A fauna. Essa é feita. E... M... M... 42... A 43... E a G... Trinta e sete. Não tem essa supercopatão. Não é? Não, essa é G. Essa é a I. Vou levar essa aqui. Tem o personal também. Que é a I. Mas cadê o preço do personal? Petuxo. Tem o balde também. Tem o grande e-mail. Tem o palo. Tem o calo. Tem o preço aqui. Não é o que eu fiz Nem conselho R$22,00 esse negócio aqui Mais quatro Subiu de novo o arroz R$28,40 Meu Deus Eu penso que é uma cesta básica Baixo preço feijão Aumenta o preço do Ai, feijão Ih, bruxo legal O óleo R$9,98 Mas como eu vou passar no outro No meu carro Este azeite está com muito preço Mas são carizinhos Meu Deus do céu Não sei É da mãe Meu é seis pão orelha Um pão desse Você tem um pão desse Com a mãe Eu peguei um Eu peguei dois Eu peguei um Não, eu não quero que amasse Não, nós dois Eu não quero que amasse Eu não quero que amasse Não, não dá internet Essa é M É, que vergonha Eu peguei um Eu dei dois nisso pra Thalita Eu sou uma amiga boa Tá chamando eu de ruim Quanto que tá aqui essa? 50 50 Eu assumi Mas vai servir pra nós dois Sabe quanto que eu paguei? Não É que eles falam assim Paraibido que eu não faço Olha, o carrinho já tá quase Agora falta o leite Falta o sabonete Champuzinho Tem lenço de balde ali Calma, filha Tem peito Coração de frango Sambiquira Sambiquira O que é sambiquira? Olha, mãe O que é sambiquira? O que é sambiquira? O que? O que é sambiquira? Sambiquira? É Não sei Será que é isso? O que é sambiquira? Isso aí é cor de galinha Ah, o cor da galinha? Ah Tá Eu acho que é Ah, isso aqui é lombo temperado Sambiquira Isso, coisa aqui? Sambiquira Parece que é o biquinho do galho Isso é o pernil do fogo 92 É da galinha, né? É? É a bunda Isso é nove reais O que é sambiquira? O que é sambiquira? O que é sambiquira? Barriga peritiva Sambiquira, rabo de galinha Ai meu Deus Eu não acredito Nossa Você sabia que o galho tem que ir? Lógico Você fala isso Agora eu não posso Posso, tá? Pega de seis Tudo branquinho Agora saiu de obtecaba Você viu? Hã? Você viu de obtecaba? Caiu minha carteira Quase com o calampanha hoje Detergente Por quê? Porque eu falei assim Com o calampanha Eu peguei Falei pão assim Eu quero seis pão Seis pão queimadinho É, tá certo Eu vou linda Caiu uma 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 Tenho fotão Tenho fotinho Eu precisava tomar minha água Mas Ai Queria aquele sabão Tem fila Eu queria Não tenho como beber minha água Eu tô com sede dentro do mercado mas não tem. Gente, se inscreva no canal, deixa eu ver com vocês, tá? Não fui comercial. Não ganhei um dinheiro, né? Tá, quis ganhar dinheiro, né? Acho não. Rulatou de comercial, sim. Bye. A minha mãe já encheu o caminho. Já sumiu. Achei novamente. Qual que é, Renata? Qual é o Paola aqui? Qualquer um é o masculino. Não, mais forte. Fala no fim desse inferno, hein? Eu peguei dessa, achei. Ah, tá, tá, mas tá escutando isso aqui. Ela vai cobrar até o... Fica aqui, ó. Tem um perfuminho, ó. Esse aqui... Ai, não dá livre. Como a Isa pegou a pasta de dente? Pegou, ó. Quatro. Ganhei. Olha, tem essa aqui, é bom. Eu não vou nada, eu vou no seu freio e saio de cima. Eu? Não. Você nem deixou lá pra trás. Não, eu, quando eu derrubou a casa? Ah, eu sou a rata desse canal. É, Luanda, exatamente. Foi a mãe. Sua mãe levou, deixou eu passar esse cachorro. A mãe que derrubou as coisas perto. Eu vou passar que fui eu. Mãe, tu é isso? Pode ir, mano. Quase... Eu queria aquele outro set novo, que é um, dois, três, mas não sei. Não chegue. É bom, mãe? Eu não sei, não usei, não. É bom? É bom? É bom? Eu não sei, não usei, não. É bom? Mais sabonete. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, a janela. Nossa, o cheirão do mal é crioso. O cheirinho é doce. Doce, ó. Vem com o outro. É com pressa, Carma. Fica com pressa e passa por cima. Vem com o outro. Ah, tá indo de bom embaixo. Mas que é muito, né? Ai, que é bom. Joga em cima, nossa. Precisa ser violência. Tem que ter violência. Não vai, não. Joga em baixo. A Luana tá com saudade do absorvente. O pacote sai mais barato. Porque tem bucha. E tem com bucha, mãe. Agora ele é bom. Nossa senhora, vai ser também, hein? Ah, Luana, olha aqui. No lugar da trava, pode ser um chão com a mãe. Não, mas não passa ali, ó. Põe embaixo, gente. Pode dar uns dois. Não, no lugar do... É mimo. É mimo, ela é mimo. É mimo. Não, é a salada, mas mimo. É 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 rosa mesmo. Ah é, mimo é a menina. É rosa? Não, é? É rosa? O que é esse? Do rei, do príncipe e da princesa. Então tá, eu vou na Henriquei e devolvo a meia, né? Não, o que é isso que você quer? Nossa, que cheiroso! Você quer loção de você passar na... Não, isso aqui é... O bebê pode dar banho. Esse é óleo, como tá o caixão. Ai, que tá vazando. Olha isso, mãe. A mãe vira até o mãe. Não, não. Olha que delícia! Colônia, sem ácido. Olha, marca de um efeito ali, ó. Eu dei palívio o joguinho, né, Bramãi? Ai, que delicinha! Falei que você é. Por quê? É. É. Ah, o meu nome é o meu nome, o meu nome é o meu nome. Eu não tenho que cortar chamamelo. Chamamelo, eu trouxe um beijo. Tá, falou que tem gente que morre na roça, assim mesmo. É. Tem que acostumar. Tem que eu souber. É. Da marca da frango. É, esse aí, gostou? Sim. Tá lá dentro, mas vamos pegar o carrinho grandão. Vai lá pra ficar muito carrinho grande. Vai lá. Ai. Não, ela não aguenta. Não, mãe, ela não aguenta. Eu não gosto de ter na piaça. Não. Vai lá. Eu vou lá ser. Eu vou lá ser vocês. Vai, eu vou ter lá ser e vou pegar. Não. Eu quero esse. Eu vou lá ser o peso, a criança desse. Ai, eu gostei do cheiro. Vamos passar. Passar é contra. E já voltamos aqui. Inscreva no canal. Qual caixa tá mais vazio? Vai pensar a Juliette aqui no leite. Não, lá não foi o que foi. Tchau, gente. Tchau, gente. Fiquei com vontade de comer beterraba, porque eu tô dando um ano. Fiquei com vontade de comer beterraba, porque eu tô dando um ano. Ah, hoje eu tô comendo. Eu comendo uma beterraba no Arbano. Eu sou hoje. Oigarista fica mostrando pra gente. Hoje eu tô comendo cenoura, eu não comendo. Beterraba eu não comendo. Tem que comer, faz tudo bem. Eu não vou. Ah, eu gosto de cenoura. Ah, eu gosto de cenoura. A cenoura tá novinha, bonita. Ai, Jesus amado. Nossa, mãe, que bonita. Eu vou trocar a minha, do Luan. Eu vou trocar a minha. 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 Ah, eu vou escolher. Não, eu escolhi. Você sabe, você fala como você escolhi? Eu sou. A mãe escolhe. Ah, é, a mãe olha. A mãe vai pegar aqui. Eu vou comer banana, hein? A mãe vê. A mãe falou que escolhi a dela, não vê? A mãe vai escolher banana. A mãe já pegou a dela, não dá tudo. Eu vou ter a minha aí. Não, mas é a minha. Tá. Não, não. Não, não. Porque o zeboa de cenoura, recaptou o saco. Olha o saco. Calota acumula. Ah, não. Ah não, não, não. Põe no saquinho, não vai se arrasar. Não tá. Pronto. Pronto, Nada. Muita má pinta. Tô esperando abrir a caixa. Mas pode sair daí. A duas é a Nani? É a duas, a Nani, que essa é minha, tá? Esse pacotão é meu. Daí faz um docinho de banana. Alho eu tenho. Cebola eu tenho. Gente, eu tô no outro mercado. Cadê o caô? Cadê o caô? Eu quero levar uma suquita. Peguei o meu, carinho. Peguei uma aveia. Nossa senhora, nesse calto é o olho. Peguei esse nesse cal. Ai, eu não quero esse nesse cal. Vou pegar esse nesse cal que é o maior, né? R$ 760 gramas. R$ 15,98. Ai, granola. Ai, gente, peguei esse aqui. Disque pra uma pepina. Disque. Disque. E por finalizar. Aqui da R&D. A R&D. Vamos lá, mano. R$ 15,00 da R&D. Vamos lá, gente. Tem mais ali, ó. R$ 9,00. É da Estrela. Só o cheiro é bom. Mas tem preço. Mas é o mesmo, não é? Não, esse é o cheiro é preço. Não, aquele é uma daninha. Esse é daninha, agora tem que ir. Trinta e um. O que é esse que é? Eu acho que... É com... Qual marca é essa? Batata com demais. O que é com demais? Essa é bem Brasil. Com demais nem tem. Tem? Não é essa aqui, não? Tem que perguntar. Deve ser que tá lá. O que é o nome? É pegar carne e alguma coisa no padarinho. Carne aqui, ó. Preciso pegar um óleo. Pra não aplicar a batata. Trava, trava, trava. E aí um quilo de feitiço frio. Meio quilo. O que é 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 a palestra? Tem bom. Esse... A palestra... Tem bom pra nós, não. É bonito. Pode ser isso. A feita não quer. Quem manda comigo? Ali, Luana, a chupeta. A Luana até desanima. Eu peguei o óleo, arroz, feijão. Sabão e pó levei lá do coisa. É uma caixão que tá mais caro. R$4,98. Não tem o gato. Ah, é. A massa de tomate aqui tá R$5,68. Ainda bem que ele encheu. Essa aqui. Vai dar pra sete e tanto, né? Pegar a maionese. Cadê a maionese? O cara tem ketchup lá? Acho que tem. Que desanima, filho. Maionese R$9,90 e pouco. O que mais? O que mais? O que mais de álcool? E... Sazão de carne. Porque eu gostei de sazão. O cara lá atrás do meu carrinho aqui. Veja que nós vai. O que mais vamos? Nem na padaria, não passei ainda. Aqui. Tô roubando. A canela. Não, uma canela pegando dor. É mais barata. Você pegou alguma coisa na padaria? Ah, eu peguei e já tava lá. Eu vou levar essa rosquinha aqui. Ah, larga a rosquinha, hein? Demorou demais. Demorou demais pra atender na padaria, então... Fica. Ah, eu tenho que levar esse bonete pra vocês, né? Oi. Oi. Aqui é o que eu tô me jogando embaixo. Joga, hein? Tem da nona embaixo. Eu quero do branco. Pra não ficar colorido o chão. E levar um protex pra mim. Tá bom. Vamos. Protex, protex, vitamina. Babosão. Chinela já pegou. Já pegamos. Você viu que... Pasta de dente. Pô, hoje eu peguei pasta, olha. Já. Vamos. Papel gênico eu ainda tenho. Mas como... Porque eu venho todo dia. Ah, eu por mim eles vão comprar papel gênico. É que você toma banho, né? Eu fico limpando, limpando. Deixa eu cagar de noite. Deixa eu cagar e eu vou tomar banho. Eu não. Eu não. Ah, é novo. Nossa senhora, ela morre. Ela infarta. É novo, mas não tem o preço. A moça, acho que voltou atendendo a padaria. Eu queria que ela fosse pra ela. Mas tá bom. Eu não quero emagrecer, não vou. Você quer emagrecer, mas comer? Ah, eu já comprei. Eu queria do Eusebio. Um, dois, três. Mas não tem. Um, dois, três. Não tem papel, gente, na promoção. Ah, esse eu quero. Que é o de fazer chapinha. Ixi, mal que tá. Aqui. Trinta e três reais. Nossa senhora. Deixa eu ver se é, né? Acho que não é protetor térmico. Luana, qual que é o protetor térmico aqui? É? Esse é o spray? É o spray, sim. Esse? Onde já tá escrito aqui que ele é protetor térmico? Salva cabelo. Sem parabéns, sem petrolatos. Mas não vale nada. Após a barca... Não? Então não vou levar. Não tá? Põe aí. Vou dar uma apertadinha. O pacote é uma opinião. Já desisti. Vambora. Luana, já que o seu cartão... Aquilo lá no pacote pequenininho é mais barato. Trinta reais, falei pra sim. Você pagou o cartão? Não, vou pagar. Tinha como acordar desse carro. Você pegou o dinheiro? Peguei. Aqui. Trinta e dois reais, que absurdo. Não, a velha falou que não é pra usar essa. Não, pumpers não. A velha falou que é pra usar aquela... Essa aqui, ó, que é boa. Diz que é boa. Diz... Ah, não é não. Olha, tudo que for mole não é bom. Tudo que for mole. Mãe. 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 Essa é boa, ó. Vinte e oito. Deve ter comprado aqui, né? Ah, mas vem mais fralda. Vinte e nove, né? Aquela vem quanto fralda? Quarenta? Quarenta e três. Não, cinquenta e três. Vamos sim. Diz que o que é feito? Deu um bom laranja. O laranja saiu de fininha. A moça foi olhando pra mim. É, eu que deu bem. Eu que tava pegando laranja. Quem que derrubou o laranja? Foi um ou foi outro? O laranja saiu de fininha. É no outro caminho. É no outro caminho. Aqui mesmo. Vai passar já. Vai passar já. Finalizando o segundo mercado. Segundo. Você tem que pesquisar, né? Então é isso, vou passar. Beijo, tchau. Feliz Natal. Aqui tá sem ninguém. Ah não, tem a nossa. Vou passar no vela. Não, porque ela vai passar. Essas coisas eu vou passar. Só isso.